Bora investir o dinheiro do joguinho? Marinho tarda, mas não falha! O mais importante, quando a gente começa a investir pro nosso futuro, é a gente criar o hábito. Então, fazer isso todos os meses. Eu já poderia ter gravado esse vídeo bem antes, porque essa grana tá aqui basicamente desde o... da primeira semana do mês, e eu acabei, tipo, deixando pra depois, pra depois, e foi passando, e tô gravando hoje, no último dia do mês, pra poder fazer esse novo aporte aqui nos nossos investimentos. Então, o que é importante, né? Como eu tava dizendo, é você criar o hábito. Nem que seja R$10,00 por mês, o mais importante é você criar esse hábito de investir. Porque os mais novos, menos de 20 anos, estão começando a vida, você provavelmente não vai se aposentar. Então, essa é a realidade. Por isso, você precisa construir sua aposentadoria. E a ideia desse quadro que eu trago aqui, de investindo o dinheiro do joguinho, é justamente isso, mostrar pra você que você não precisa depender da merda do INSS. Até porque, cara, vamos supor que você trabalha a vida toda, aí você chega lá no ápice da sua profissão, ganhando, sei lá, R$5,00, R$7,000 por mês, que já é um salário totalmente acima da média, é fora do padrão do Brasil. Quando você se aposentar, você vai receber um salário mínimo, cara, de aposentadoria. E se você parar pra ver, pega o olerite dos mais velhos que você conhece, que não se importar em te mostrar, pede pra ver o olerite deles, o contra-cheque dos seus familiares mais velhos, pra você ver o quanto que o INSS desconta por mês dessas pessoas. Aí, você pode pegar e mostrar pra elas. Você puxa aqui uma calculadora do Nu Invest e mostra pra essa pessoa. Tipo, se ela começar a investir nada e fizer um aporte de R$300,00 por mês, durante 360 meses, que é 30 anos, cara, no final de 30 anos você tem R$1 milhão. R$1 milhão, vai te render por mês R$10 mil, limpo, limpo de tudo, R$10 mil ali. Porra, todo mês, R$10 mil sem você fazer nada. E fala pra mim quem você conhece que se aposentou com R$10 mil. Então, essa aqui é a receita do bolo pra construção do seu futuro. Investir R$300,00 por mês durante 30 anos. Ah, falar número é muito fácil. Realmente, é muito fácil. O mais difícil é a gente fazer. Se você não pode R$300,00, começa com R$10,00. Começa com o quanto você pode. Porém, o mais importante é você começar ontem, cara. O quanto antes você começar é o melhor momento. Ah, eu tô velho demais, já tenho 40 anos. Porra, você tem 40 anos hoje. Daqui até 70 anos, eu não sei quando você pretende morrer. Mas se hoje você tem 40, quando você tiver 70, você pode estar milionário. Contanto que você comece a fazer isso hoje, tá ligado? É claro que isso pode acontecer bem antes. E claro que também pode não acontecer. Mas pelo menos você vai deixar um patrimônio pra sua família, cara. Então, essa é a minha ideia. Eu já tinha uma boa carteira de investimento. Quando eu resolvi mudar pra Portugal e tal, aí toda essa carteira de investimento se foi. Enfim, não tô aqui pra te contar a história triste desse vídeo. A parada é a gente continuar aqui com a nossa carteira. Que eu comecei aqui com esse canal, investindo lá desde os primeiros 400 reais que eu coloquei. Esse mês, eu coloquei só 290, não deu nem 300. Mas não importa. O importante é manter o hábito de estar investindo sempre pra gerar essa fonte de renda passiva. Mas além disso aqui, teve um outro investimento que eu fiz esse mês, que foi em USDT na Binance. E ele tá rendendo quase 30% por ano, cara. É bizarro. Eu vou te mostrar aqui também, durante esse vídeo, esse outro investimento que eu fiz. Mas antes, vamos analisar o que rolou aqui nos últimos meses. Que é o mais importante a gente começar dando uma olhada o que que tá pegando, o que que tá acontecendo. Vitor, você entrou qualquer outro dia pra olhar esses investimentos? Não. Eu não tô aqui fazendo day trade. Eu tô comprando ações de boas empresas que eu acredito que sempre vão valorizar no longo prazo. Então, eu não fico olhando. Eu nunca entro. Eu entro uma vez por mês, que é só no dia de fazer o aporte. E essa uma vez por mês agora está sempre sendo filmada pra mim poder compartilhar isso com você. Então, beleza. Aqui tá o rendimento desse mês, né? Esse mês tá bem maus a carteira, ó. 1,04%. Não, bem maus não, né? Tá o comum. 1% em um mês é muito bom. Aí você vê o projetinho lá de clique que vai te pagar 1% ao dia. É golpe, filhão. Corre que é golpe. Não existe essa parada não, tá? A gente já sabe. A gente já tá cansado de ver projeto de clique, de rendimento diário, mineração passiva. Tudo golpe. Então, não vai nessas brisas não, senão você vai ficar perdendo dinheiro à toa. Beleza. Vamos voltar um mês aqui e ver como que a carteira se comportou em janeiro. Olha só. Em janeiro, como que foi ruim? Do dia 2 ao dia 31 de janeiro, essa carteira aqui valorizou 0,09%. Nossa, Vitor, que pouco é o fim do mundo! Não, cara. Não é o fim do mundo. Isso aqui é a valorização dos ativos. Pra mim, tanto faz. Isso aqui é só pra gente acompanhar. Em dezembro, por exemplo, ela valorizou 2%, 2,69%. Então, um mês é bom, outro nem tanto assim. Só que o mais importante da parada é isso aqui. Os proventos. Que a gente tá construindo uma carteira pra receber proventos. Eu não tô construindo uma carteira pra eu ativo se valorizar e eu vender depois na alta. Eu não tô comprando por 10 pra vender por 20. Eu tô comprando por 10 pra mim continuar comprando por 10, por 15, por 20, por 30, se tiver. Porque a minha ideia são os proventos. Então, você pode ver aqui, por mais que a carteira desvalorizou, em novembro, eu recebi R$6,40 de renda passiva. Em dezembro, foi R$7,00. Em janeiro, foi R$6,98. E esse mês de fevereiro, que eu nem fiz o aporte ainda, foi R$12,50. Praticamente o dobro do que eu ganhei no mês de janeiro, cara. Só de proventos. É claro que eu já deveria ter feito esse aporte, que aí melhoraria muito os meus proventos que eu vou receber em março. Mas como eu não fiz os aportes ainda, então, está aqui o mês de março. A previsão é que eu receba R$0,67. Só que vai ser bem mais, né? Vai ser nessa mesma casa aí, de R$6,00, R$7,00, porque vai cair dos fundos imobiliários e tal. Então, vamos ver aqui quem foi que me pagou os proventos aqui no mês de janeiro, primeiro. que a gente não tinha visto ainda. Então, em janeiro, eu ganhei R$6,70 dos fundos imobiliários. O MXRF me pagou R$2,20. O HGLG me pagou R$2,20. R$1,50 do REC R11. Opa! E R$0,80 do MAU11. Lembrando, são fundos imobiliários que eu estudei um pouco sobre os fundamentos antes de comprar. Eu não comprei qualquer coisa. Um deles, inclusive, é o que administra o shopping de Suzano, lá perto de onde eu morava. Então, por isso que eu comprei, por causa desse apego, por conhecer o shopping e tal. Entendeu? E as ações aqui, de janeiro, que me renderam proventos, foi apenas a B3. A ação da B3, essa A3. Vitor, por que você compra a ação da B3? Porque se você parar para pensar, no Brasil existe um monopólio. Nesse mercado da Bolsa de Valores. Qual que é a Bolsa de Valores que organiza a porra toda no Brasil? É a B3. Tem outra Bolsa de Valores no Brasil? Não tem. Monopólio total. Igual a questão dos bancos. Quem que comanda todo o dinheiro do Brasil? Os bancões. Nem preciso falar os nomes, mas os bancões. Aí você para para pensar, porra, qual a ação eu começo investindo? É só você comprar ações daquelas empresas que você já usa todos os dias. É isso que eu faço. É isso que eu acho que é o mais sensato a se fazer. Lembrando, isso aqui não é indicação de investimento, até porque eu não sou certificado pela CVM. Só estou aqui compartilhando com você o que eu faço, o que eu acredito que seja uma boa estratégia. Certo? Então, por exemplo, lá no Brasil eu pagava conta de água da Sabesp. Compra ações da Sabesp. Pagava conta de luz da Energias BR, que inclusive nem tem mais para comprar aqui, mas eu comprava na Energias BR quando tinha as ações sendo negociadas aqui na Bolsa. A companhia de telefone que eu usava lá no Brasil era a Claro. Tem ações da Claro para comprar. O banco, que o primeiro banco basicamente que eu criei minha conta desde que eu era mais novo e eu uso essa conta até hoje, Banco do Brasil. Compra ações do Banco do Brasil. Você está entendendo qual que é a ideia da parada? É pegar essas empresas muito grandes, que dificilmente vai quebrar. Empresas com mais de 100 anos têm muito fundamento. Então, independente do que aconteça, independente do presidente, da puta que pariu que está lá, as empresas continuam indo muito bem. Ai, fulano vai acabar com a Petrobras. Não vai. A Petrobras já tem mais de 100 anos. Não importa quem vai estar lá. A Petrobras já aguentou tanta falcatrua, tanto roubo e não caiu. Não vai ser agora que ela vai cair. Mas deixando isso um pouco de lado, vamos ver aqui em fevereiro como foram os proventos. Quem que me pagou mais aqui em fevereiro? A gente ganhou quase o dobro. Então, você pode ver que os fundos imobiliários mantêm uma mesma média. Em janeiro, os fundos imobiliários me renderam R$6,70. Em fevereiro, os fundos imobiliários me renderam R$7,75. E a ideia é o quê? Que todos os meses isso aumente. Talvez não vai aumentar agora no mês de março porque eu demorei muito para fazer esse aporte. Eu deveria ter feito mais por meio do mês. Então, provavelmente março não vai aumentar. Mas em abril, certeza que eu vou ganhar mais proventos de fundo imobiliário. Porque a ideia é ir fazendo o efeito bola de neve. Investindo, pegando o que você está ganhando e reinvestindo os ganhos para ir aumentando cada vez mais esses proventos. Então, está aqui. Pode ver que foi basicamente a mesma coisa. R$2,20 do HGLG, R$2,20 do MXRF, R$2,40 do REC R11 e R$0,90 do MAU11. E teve ações. Então, esse mês de fevereiro eu recebi alguns proventos de ações. E olha só que legal. O Banco do Brasil, por exemplo, me pagou R$4,00 de proventos esse mês. caramba, foi bom, hein? Só o do Banco do Brasil, R$4,00 de renda passiva. E a Petrobras me pagou R$0,60 de renda passiva. Então, foi muito bom. Cara, eu gosto demais de fazer isso aqui, mano. Começa a virar um vício, tá ligado? Você ficar comprando ações, você começa a ficar viciado na parada, mano. E é um vício bom. Porque você está meio que construindo o seu futuro, cara. Futuro sei da sua família. Quanto mais dinheiro você ganhar sem trabalhar, mais liberdade você vai ter na sua vida. Essa que é a ideia. Então, está aqui minha carteira. No momento, tem R$70,00 em BDR, R$900,00 em fundo imobiliário, R$600,00 em ações. Vamos fazer os aportes do dia. Começando aqui, a primeira ação que eu vou comprar, aqui está todo o meu portfólio, a primeira que eu vou comprar vai ser mais uma BDR do McDonald's. Por que, Vitor, você vai comprar mais uma BDR do McDonald's? Porque eu fiz um acordo comigo mesmo. Todo mês que eu for no McDonald's comer pelo menos um lunch, na hora de fazer meu aporte, eu vou comprar uma ação do McDonald's. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou comprar uma do McDonald's. Pode ver que o meu custo médio está em R$65,00 e o preço agora está em R$72,00. Ou seja, valorizou, está mais caro. Dá até para a gente fazer uma análise gráfica aqui, nos últimos seis meses, como se comportou as ações do Mac? Em outubro do ano passado ela deu uma queda por algum motivo, que eu não sei o que foi, e agora ela só vem crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Então, de R$65,00 para R$72,00. Na verdade, eu acho que eu não vou nem comprar porque eu acho que está muito caro. Eu vou esperar ela cair um pouco, eu gosto de comprar quando está barato, então, eu estou achando que está um pouco caro. Vamos ver o que ficou mais barato aqui dos fundos imobiliários. O HGLG também valorizou, meu custo médio está em R$162,00 e agora ele está em R$168,00. O MAL11 valorizou também de R$116,00 para R$118,00. O MXRF aqui está bom, meu custo médio estava em R$10,63,00 e agora ele está em R$10,40,00. Então, está muito bom para comprar o MXRF. O REC R11 está ali a mesma coisa também, R$86,15,00, R$86,17,00. Não teve uma variação muito grande aqui, não. Agora, vamos dar uma olhada nas ações. A B3 está legal para comprar, meu custo médio foi R$13,17,00 e agora ela está saindo por R$12,71,00. Então, assim, eu consigo diminuir meu preço médio de uma ação que, na minha opinião, é muito boa. Mesmo que pague pouco dividendo, tal, não importa. É a B3, cara, é que comanda a porra toda. Eu tenho 3, eu vou comprar, então, mais 3. Beleza, ordem enviada. E aqui, totalmente executada já as ações da B3. Vamos ver agora o que mais a gente tem aqui que está em promoção. Gosto de comprar em promoção, velho. Está barato, mas compra. O Banco do Brasil valorizou bastante também. Tenho 5, estava R$47,00, foi para R$58,00. Tem a Edge 3, que é uma empresa de energia, de R$40,00 para R$41,00. A Petrobras foi de R$34,00 para R$40,00. Valorizou bastante também. Olha essa BESP, de R$61,00 para R$78,00. E a Vale? Aqui, mais uma oportunidade. Meu custo médio nas ações da Vale está em R$69,00 e agora elas estão valendo R$67,00. Então, uma boa oportunidade para a gente diminuir o nosso preço médio. Vou comprar mais uma. vou pegar mais uma do REC R11, que está o mesmo preço que eu comprei. para poder aumentar os dividendos de fundo imobiliário nos próximos meses. Beleza? Totalmente executada. E agora vamos ver quanto sobrou para a gente pegar em MXRF, que também deu uma caída no preço. Agora vamos pegar umas do MXRF aqui. Vamos ver se dá para a gente pegar mais umas R$10,00. Não, vai dar para pegar R$9,00. Sobrou R$99,00. Então, vamos pegar mais R$9,00. O MXRF vai dar R$93,00. Ok. Beleza? Todas as ordens executadas. Sobrou um pouquinho. Porque a gente sempre compra uma ação baratinha, com esses dinheirinhos que sobra. Então, tem aqui das baratinhas, tem da CVC, que eu comprei a R$2,94 e agora está a R$3,33. E tem do Pets. Que eu comprei a R$3,78 e agora está a R$4,22. Cara, valorizou as do Pets também. Então, vou comprar aqui do Pets. Vamos ver se dá para a gente pegar mais uma. Exatamente isso. Tinha sobrado R$5,70. Vai dar para pegar uma ação aqui do Pets. Vai sobrar R$1,50. R$1,00 e alguma coisa. Inclusive, tem uma parte bem interessante aqui no site da Anu Invest, que é esse Top Small Caps, que são essas ações de pequenas empresas com grande potencial de valorização. Vamos ver o que ele está indicando aqui para a gente hoje nessa questão das Small Caps. Ele podia mostrar o preço aqui das Small Caps. Santos Brasil, Aliança, Sanai, Alianças, a Embraer e a 3R Petroleum. Caramba, eu não acho que é Small Caps essa empresa não, velho. Mas é isso aí, rapaziada. Aqui eu já finalizei. Agora a gente está ali com o patrimônio de 1923, construindo devagarzinho, sem pressa, cara. Só investindo o dinheiro do joguinho. Vitor, você ganhou só 200 reais com o joguinho esse mês? Não. Eu ganhei um pouquinho mais, porém, o que eu separei para poder investir foi só esses 290 reais. Agora vamos lá na Binance dar uma olhadinha que eu disse que ia te mostrar um investimento bem interessante que eu fiz lá em dólares. Eu achei que está pagando um rendimento bem interessante, cara. Só lembrando que eu não sou nenhum especialista de investimentos em criptomoedas, de análise gráfica, de porra nenhuma disso. Eu só vou brincando aqui. Por exemplo, teve o lançamento do Token Pixels, eu aproveitei e comprei no lançamento um pouquinho, aí depois ele subiu, aí quando ele deu a queda, eu fui e comprei mais um pouquinho, estou ali com 122 Pix. Já já a gente vai lá dar uma olhadinha nesses gráficos, mas antes eu quero te mostrar aqui porque na Binance a gente tem a parada do Binance Earn, onde você pode fazer stake de algumas criptomoedas e ganhar um rendimento por isso. Eu achei muito interessante, cara. Eu coloquei aqui 52 dólares nesse Simple Earn, eu tinha colocado um pouco menos, só que eu vi que estava muito interessante a taxa. Ontem ele estava me mostrando 29% de APR por ano, hoje está mostrando 19, mas olha aqui, 50 dólares está me rendendo 0,02 centavos de dólar por dia. pouquíssimo tempo, não faz nem um mês que eu coloquei isso aqui e já me rendeu 0,09 centavos de dólar. Se parar para pensar, 900 de dólar vai dar ali uns quase 0,50 centavos em reais. Imagina eu ganhando isso aqui quase todo dia, cara. Por dia está dando 0,02 centavos, 0,10 centavos de real por dia. Qual que é a ideia aqui agora? Eu achei muito interessante, está pagando um valor até que legal aqui na Binance, esse stake de USDT. Então, vou continuar colocando um pouquinho mais de USDT. Sempre que eu fizer algum saque ali, eu mando uns 2, 3 dólares para cá e vou aumentando isso aqui porque eu achei muito bacana ele estar rendendo essa parada aqui para mim. E uma outra coisa que eu fiz também foi quando teve o Launchpad, LaunchPol aqui da Binance. Eu tenho um pouquinho de BNB, pouquinho mesmo. Esses dias eu me revoltei e fui fazer um saque que vende todas as criptomoedas que tinha e saquei tudo para a carteira. Mas sempre que você vem aqui no Launchpad da Binance, tem alguma coisinha aqui para você poder aproveitar. A última que teve foi essa do token portal. Então, eu tinha ali 15 dólares em BNB. Eu coloquei esses BNB em stake. Veja bem, 15 dólares em BNB que eu coloquei em stake aqui no LaunchPol dessa criptomoeda portal. Eu ganhei um pouco dessa moeda, cara. e olha que era bem pouquinho. 15 doletas que é quase nada. Quase nada. E vamos ver quanto que eu ganhei de portal. E ainda que eu nem peguei no primeiro dia, hein? Olha, me rendeu aqui 0.06 da criptomoeda portal que está valendo 15 centos de dólar. Você para para fazer a conta, velho. 60 centavos nessa brincadeira. Eu estou com essas pep aqui também que eu não sei nem de onde veio para ser bem sincero. Estou com 1.200 pep. Não faço ideia de onde veio porque eu não comprei essa meme coin aqui. Apareceu aí e ainda tem as minhas BNB. Para você ver, tem ali só 14 doletinhas em BNB que foi o que eu usei para fazer esse stake. Os bitcoins que eu tinha eu vendi, aproveitei a alta, mandei tudo embora, vendi e já saquei. mando em euro aqui para a minha conta de Portugal e vou usando essa grana, entendeu? Porque o Marinho não é nenhum especialista. Agora vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui do Pixels que é o jogo do momento, a criptomoeda do momento, todo mundo falando. Eu acredito que ainda vai se valorizar muito, mas nem sei o que rolou aqui desde a última vez que eu dei uma olhada. Inclusive, eu tinha traçado algumas linhas, mas acho que foi num outro navegador, não nesse aqui, ele não salvou os dados do que eu tinha feito. Tinha traçado alguns parâmetros aqui, tinha feito uma análise gráfica do jeitinho que vocês gostam. Vamos puxar aqui o gráfico de 4 horas só para ver como ela está se comportando. Olha só que legal, cara. Ah, eu acredito que vai valorizar muito ainda. Esse token pixels eu acho que ele cabe bater aí uns uns 3 doll fácil. Eu acredito porque o jogo está muito hypado, eles vão dar uma grande usabilidade para esse próprio token dentro do jogo, tem as lendes, tem muita coisa, cara, então eu acredito que isso aqui tende a se valorizar assim. Inclusive, essa queda que teve foi uma galera que já estava ganhando muitas as barrels dos airdrops e tal, nem todo mundo que ganhou os tokens pixels no airdrop vendeu ainda. Muita gente está segurando. Então, uma hora essa galera vai começar a despejar e toda vez que essa galera resolver despejar vai ter essa queda assim até ela conseguir se estabilizar depois, pelo menos é isso que eu acredito. mas eu acho que cabe fácil ela chegar ali uma previsão uma especulação da minha parte acho que cabe fácil ela chegar no preço de 3, 4 doll em um período de um ano não sei. Vamos ver. Vamos ver. É um projeto que eu acredito é um projeto que eu confio é um projeto que eu gosto inclusive estou jogando pixels então eu comprei os tokens mesmo se cair mais eu vou comprar mais porque eu sei que vai ter alguma serventia para mim então não é não fiz aquela comprar deixa eu comprar barato para vender caro não comprei porque acredito no projeto se valorizar estourei se não eu já pego ali mando 70 lá para minha conta compro meu VIP por 3 meses inclusive com essa quantidade aqui a gente dá para comprar um VIP por um ano lá no Pixels cadê vamos ver quando está saindo VIP não dá para mim comprar 6 meses de VIP se eu quiser já garanto 6 meses de jogabilidade para mim poder ficar farmando num joguinho que está gostosinho está gostosinho de verdade esse jogo aqui e você que ainda não faz ideia de como começar a investir sua grana para você que não sobra dinheiro eu vou te deixar uma indicação de investimento aqui mas Marinho você não pode sim eu não posso indicar investimento em ativos mas eu posso indicar investimento em conhecimento esse livro aqui do T. Harvey Ecker Segredos da Mente Milionária ele mudou a minha vida completamente porque ele trouxe para mim alguns conceitos de coisas que eu não imaginava sobre o dinheiro tá ligado ele é um livro que fala muito sobre crenças e sobre ações práticas para você fazer no seu dia a dia para você poder mudar o seu mindset financeiro inclusive aqui tem um dos capítulos que ele te ensina como administrar o seu dinheiro o que você tem que fazer exatamente com o dinheiro que você recebe isso aqui é uma coisa que tipo a gente nunca aprendeu na escola a gente acha eu ganho mil reais beleza posso gastar mil se tem mais trezentos de limite na minha conta então eu ganho mil e trezentos esse é o pensamento do brasileiro mas não é assim que funciona cara esse livro aqui ele me ensinou como administrar o meu dinheiro e quando você aplica o fluxo que é ensinado nesse livro cara acho que a melhor forma de explicar o sentimento que a gente fica é paz de espírito você pode estar sem dinheiro mas se você fez com o dinheiro que você ganhou do jeito que foi ensinado nesse livro você é louco você sente uma paz você sente uma satisfação tá ligado de ter feito a parada com tudo que você fez que é inexplicável não tem como eu te explicar esse livro foi um dos livros que realmente eu posso dizer que mudou a minha vida eu sei que é bem clichê muita gente fala pai rico pai pobre segredos da mente milionária o poder da ação são ótimos livros mas os segredos da mente milionária tipo assim me ensinou como administrar meu dinheiro e o que pensar em relação ao dinheiro e o pai rico pai pobre foi o que me despertou a consciência de que tipo se eu ficar o resto da minha vida procurando trabalhar para os outros ou ser funcionário público eu vou ter uma vida de merda porque ser funcionário é a pior coisa existe um quadrante de riqueza onde onde a gente tem os empregados e autônomos que fica de um lado do quadrante do outro lado temos os investidores e donos de grandes empresas e o mais engraçado quando você pega esse quadrante você vê que 80% da população mundial está do lado dos empregados e autônomos e 20% está do lado dos donos de empresas e investidores mas quando a gente fala sobre a quantidade de dinheiro isso é inverso 80% de todo o dinheiro do mundo está na mão de 20% das pessoas que são os donos de empresas e investidores e 20% do dinheiro que sobra no mundo está sendo ali disputado pelos empregados e autônomos então quando eu entendi isso foi tipo cara eu não posso passar o resto da minha vida trabalhando para os outros senão eu vou ficar ali disputando pelas migalhas tá ligado então eu preciso fazer alguma coisa diferente foi quando eu comecei a buscar formas de ganhar dinheiro com a internet estudei muito sobre marketing digital vender como afiliado e ganhar dinheiro com blog e tudo e o trabalho que eu mais gostei de verdade foi produzir conteúdo para o YouTube querendo ou não eu ganho dinheiro com os vídeos que eu publico ganho em dólar que é muito satisfatório vendo os cursos também por exemplo no comentário fixado aqui desse vídeo você vai ver que vai ter um link da Amazon para você comprar o livro do Segredos da Mente Milionário se você entrar nesse link da Amazon e comprar o livro eu vou ganhar uma comissão então é isso que é trabalhar como afiliado você indicar uma venda para as pessoas de bons produtos a pessoa compra fica feliz porque comprou um produto bom a empresa ganha o dinheiro dela e eu ganho uma pequena comissão disso é o referral o famoso referral no mundo dos jogos NFT é conhecido como referral no mundo do marketing digital é conhecido como afiliado trabalho como afiliado inclusive você tem milhares de cursos Hotmart por exemplo Monetize Qify é muito famoso essas questões de PLR mas são ótimos mercados para você começar a explorar alguma coisa e ir fazendo uma grana extra e claro no comentário fixado vou deixar também um curso simples prático e rápido o meu primeiro dividendo o curso do Félix fez um curso muito bom um moleque novinho e ele ele explica muito bem essa parada para você entender sobre investimentos então vai estar aí o curso dele é bem baratinho acho que é menos de 100 reais para você ter acesso porra vale muito a pena é um puta conhecimento que você leva para casa e aqui está a playlist completa do investindo dinheiro do joguinho para você acompanhar desde o primeiro vídeo se você quiser ver como está sendo essa evolução hoje a gente tem ali mil novecentos reais investido mas em breve a gente vai ter 10 mil 50 mil 100 mil quem sabe cheguemos a um milhão então nesse vídeo que você sabe que é um dos meus preferidos a gente vai fazer mais um aportezinho aqui nos nossos investimentos de verdade porque joguinho não é investimento a gente especula dá até para ganhar uma grana de vez em quando às vezes a gente dá sorte às vezes não tudo bem que o cenário está mudando tem muito projeto bom chegando no mundo web 3 mesmo assim eu sou o defensor de que você precisa ter investimentos de verdade coisas mais sólidas que vão te possibilitar ter uma liberdade financeira essa que é a ideia quando a gente começa a investir então você viu a gente criou essa carteirinha aqui do zero e hoje a gente já está ali com patrimônio de dois mil e trezentos reais eu mandei aqui mais quatrocentos reais para a gente investir esse mês o importante é criar o hábito mesmo que você possa investir só dez reais por mês comece a investir nos dez reais que você pode isso aqui pode ser a diferença entre você ter uma vida confortável no futuro ou não então eu sou o maior defensor de que sim você tem que investir todos os meses nem que seja um pouquinho a questão de criar o hábito não é questão de valor tem gente que pensa ai quando sobrar dinheiro eu invisto está errado você precisa investir primeiro e depois você vê o que sobra para você fazer outras coisas a pessoa mais importante da sua vida tem que ser você mesmo se você não cuida do seu futuro não é o INSS que vai cuidar você vai chegar na velhice na hora de se aposentar e está fodido ai mas eu nem sei se eu vou morrer amanhã cara não vem com essas ideias de merda não isso é pensamento de fracassado não vem com essas desculpas não pensa na parada pensa no futuro se você morrer e não puder aproveitar desse dinheiro não tem problema sua família vai aproveitar por você pelo menos você vai deixar um legado vai ser o cara que morreu e deixou uma grana investida não aquele que morreu e deixou um monte de conta para sua família ter que se virar para poder cobrir as suas merdas entendeu então pensa no futuro pensa em você isso aqui pode te trazer um grande benefício futuramente vamos lá chega do papinho de coach vamos ver aqui na prática o que eu vou fazer esse mês eu estou vendo aqui que a minha exposição em fundos imobiliários está bem maior do que a minha exposição em ações eu queria meio que dar uma igualada nessa parada eu não quero ficar nem tão exposto em fundo imobiliário eu quero meio que dar uma igualada aqui nessas porcentagens e depois eu vou começar a colocar um pouquinho de grana também em renda fixa qual renda fixa eu vou escolher tesouro direto sem ideia sem renda fixa de banco disso daquilo não tesouro direto tesouro direto porque é o mais seguro você só perde se o país quebrar se o Brasil falir então vamos começar pegando nem que seja um título aqui de tesouro direto só para a gente poder começar a montar essa carteira com a parte de renda fixa também para a gente já ter uma porcentagem ali para ter uma segurança com o nosso capital eu vou aqui investir vou escolher aqui na parte de renda fixa tesouro direto e vou no mais simples que é o tesouro selic sem inventar olha aqui tem o prefixado está rendendo aqui 11% ao ano que já é prefixado tem o IPCA está aqui IPCA mais 5% que é o para a aposentadoria inclusive eles colocaram o nome para a aposentadoria a partir de 30 reais e a gente fala não tem dinheiro para investir a partir de 30 reais olha só os IPCA mas eu vou pegar o selic que é o mais simples não sei para que eles criaram tantas variações mas tudo bem então a gente tem aqui o selic que vence em 2029 e o de 2027 eu vou pegar o de 2029 que é o selic mais 0,14% ao ano então eu vou pegar um título desse aqui o selic costuma ser mais caro mesmo vou pegar uma fração que vai dar 145 reais é o mínimo que dá para você investir no tesouro selic então vamos pegar aqui investimento mínimo 145 então eu vou colocar 145,33 beleza a quantidade é 0,01 porque o valor unitário dele é 14 mil então eu vou pegar uma fraçãozinha aqui colocar minha senha confirmar beleza investimento feito com sucesso ele não calculou ali ainda mas depois isso aí ele atualiza o do selic não é assim tão instantâneo agora sobrou ali 298 eu acho que eu vou pegar essa grana e colocar tudo em ações esse mês para poder aumentar minha exposição em ações vamos dar uma olhada aqui agora na rentabilidade de como foi do último mês para cá se isso está bom se não está lembrando que para mim isso aqui não faz diferença nenhuma isso aqui é a carteira de dividendos carteira de aposentadoria não estou fazendo especulação aqui não estou comprando barato para vender caro se o preço cai eu fico feliz e compro mais porque a gente está escolhendo boas empresas de acordo com o que eu penso você vai escolher as suas de acordo com o que você pensa então aqui esse mês agora é o mês 3 estou aqui com menos 1% de rendimento e no último mês a gente ficou em mais 1% foi o mês de fevereiro no mês de janeiro ali ficou mais 0,09% bem pouco quase nada 1% no mês passado mas para mim isso tanto faz não importa podia ser 10 não ia fazer diferença isso aqui é para ter renda passiva o que me importa mesmo é aqui na parte dos proventos aqui é o importante para mim é isso que eu quero ver crescer os proventos então a gente pode ver ali que em fevereiro eu recebi 13 3 reais de proventos que veio a maioria aqui dos fundos imobiliários em dezembro eu tive 2,40 de fundo imobiliário e 1,40 de ações agora em fevereiro foi 3 reais só de fundo imobiliário então nenhuma ação me pagou provento no mês passado foi aqui o MAU11 HGLG11 em março que é esse mês agora também HGLG e o MAU11 pô não ganhei nada do MXRF eu não sei porque que ele não calculou ele não calculou o rendimento do MXRF mas está aqui no dia 14 só o MXRF me rendeu 3 reais mais 3 reais do RECR11 2 reais do HGLG ele está calculando errado cara que doideira por que que ele não está calculando certo isso aqui deu ruim aqui nos proventos no cálculo de proventos da plataforma não está calculando certo não você viu lá no extrato foi muito mais tudo bem está calculando depois a gente procura algum outro aplicativo para poder fazer esse cálculo eu tinha até pensado em começar a usar esse investidor 10 aqui mas não sei ainda muito bem como funciona o importante é que o dinheiro está aqui os rendimentos estão caindo por mais que ele não mostrou direito aqui hoje quem sabe da próxima ele mostra vamos pegar aqui então agora e vamos dar uma olhadinha nas ações a gente tem aqui umas ações da B3 que olha só isso aqui me deixa contente o custo médio que eu tive nela foi de 12 reais e 94 e o último preço foi de 11,94 ou seja caiu o preço desvalorizou muitos falam ai meu Deus estou perdendo dinheiro não, não está está com desconto a B3 controla a porra toda de ações do Brasil é mó monopólio não tem outra bolsa de valores é a B3 todo mundo que negocia ações de alguma forma está gerando dinheiro para a B3 então faz muito sentido ter ação da empresa que controla tudo tem até aqui os proventos que eu já recebi dela e tal mas está bem bugado isso aqui então não vou levar em consideração também simplesmente vou vir aqui e vou comprar nem que seja mais um pouquinho de B3 aproveitar esse desconto já que teve essa queda vou comprar mais 3 títulos aqui da B3 beleza comprar vou pôr minha senha confirmo e foi vamos ver meus pedidos está lá totalmente executada vamos voltar lá na parte de acompanhar e dar uma olhadinha agora no que mais temos aqui de ações a gente tem as ações do Banco do Brasil eu já disse comprei ações do Banco do Brasil porque é o meu banco que eu uso desde sempre então não faz sentido eu não ter ações do Banco do Brasil o meu custo médio está em 47 ela valorizou o último preço estava em 56 cara então não vou aumentar minha posição aqui por enquanto também não está esticado até para puxar aqui o gráfico realmente está bem esticado já chegou a 57 está 54 agora está muito esticado para mim vou esperar cair mais um pouco a gente tem as ações da EGE então também deu um desconto eu comprei a 40,94 agora está a 40,19 então vou aproveitar essa quedinha e vou comprar nem que seja mais uma beleza continuando aqui a Petrobras também deu uma valorizada cara de 34 para 36 nesse caso aqui eu vou comprar só uma da Petrobras se tivesse caído eu compraria mais porém eu só quero aumentar a minha exposição mesmo com essa parada de petróleo então vou pegar uma só olha só a Vale está interessante meu custo médio está em 68 e nesse exato momento cada título está saindo a 60 reais então aqui é uma oportunidade vou comprar da Vale para aproveitar e diminuir o meu preço médio eu vou pegar duas da Vale olha essa Besp que absurdo eu paguei 61 reais e está esticado em 82 cara olha só eu dei uma olhadinha aqui mais três títulos que eu estava interessado em comprar a Taesa a Raia Drogazil e a Sanepar dentre os três o Sanepar está em um PVP de 0,84 cara ou seja ele está sendo negociado abaixo do que ele vale de acordo com a quantidade de caixa que tem então eu acho que isso aqui é uma oportunidade para eu me pegar da Sanepar normalmente ele paga ali os proventos no meio do ano maio e junho então eu vou pegar um pouquinho de Sanepar dessa vez vou abrir uma posição no S.A.P.R.4 aqui investir S.A.P.R.4 Sanepar essa é ela mesmo vamos abrir uma posição aqui com 10 da Sanepar beleza beleza e o que que eu vou fazer também eu vou pegar essa ação da Sabesp eu vou vender cara está muito esticado ela meio que dobrou de valor do mínimo que ela já esteve ali nas últimas 52 semanas ela estava em 44 agora está em 82 então eu vou vender não é o objetivo aqui ficar comprando e vendendo mas eu vim puxar as análises aqui da Sabesp eu nem moro mais no Brasil quando eu morava no Brasil eu comprava sempre um pouquinho de Sabesp porque todo mês eu pagava conta de água então até fazia sentido agora já não está mais fazendo tanto sentido para mim ainda mais ver o Dividend Yield que ela tem pago é de 1,5% ao ano que é bem pouco e o PVP dela agora está estourando está sendo negociado a 1,9% do PVP quer dizer que está muito acima do que ela realmente vale então eu acredito que é um bom ponto para vender vou mandar bala aqui paguei 60 vou vender por 80 e vou fazer um bom negócio com esses 80 eu vou investir em outras ações que pagam mais dividendos ou em fundos imobiliários porque o objetivo aqui é ter dividendo e essa ação da Sabesp quando eu comprei eu comprei meio que na emoção aqui da parada eu não prestei atenção que o Yield que ela paga é pouquíssimo é quase nada então eu vou mandar bala nessa Sabesp aqui e vou priorizar outros títulos que pagam mais dividendos e agora eu vou pegar um outro aqui que eu deixei nos meus favoritos que foi esse Fiagro Rura11 que está com Yield bem interessante no último ano foi 13,89% de rendimento é uma parada feita pelo Itaú é meio que um fundo imobiliário rural e plantação comida a gente sabe que é coisa que nunca vai parar então eu acho que é interessante ter um Fiagro aqui na minha carteira eu vou comprar um pouquinho dele vou iniciar uma posição com 9 desse fundo aqui para ganhar um dividendo mensal beleza e agora vamos ver o que sobrou o que sobrou a gente compra aquele mais baratinho sobrou 4 reais acho que dá para pegar uma açãozinha da Pets ou da CVC tem que ser da CVC que o da Pets está 4,75 e o da CVC está mais barato CVC está 3,32 a açãozinha que a gente compra com o que sobra só para não deixar esse centavinho sobrando na conta e boa os aportes de hoje estão completos sobrou 1 realzinho ali na conta nosso patrimônio já cresceu mais um pouquinho e claro que eu não posso deixar de te indicar um dos melhores livros que eu já li Segredos da Mente Milionária esse livro aqui te ensina exatamente como cuidar do seu dinheiro se você ainda está na dúvida não está sobrando dinheiro para me investir eu não sei o que fazer lê esse livro aqui que ele te ensina na prática como administrar o seu dinheiro de uma forma incrível esse livro realmente mudou na minha vida na questão de como pensar e agir quando se trata de grana e agora sim encerramos mais um investindo o dinheiro do joguinho se você quiser acessar a playlist completa com os vídeos dessa série é só clicar aí nessa que está aparecendo na sua tela e aí e aí e aí E aí